28 pessoas receberam na Câmara do Rio o certificado de copista. Foi durante a solenidade do projeto Bíblia Manuscrita. A solenidade do projeto Bíblia Manuscrita com a entrega do certificado de copista foi uma iniciativa do vereador João Mendes de Jesus. A Bíblia Manuscrita é um projeto nacional da Unigrejas, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangelicos. A obra será produzida de modo colaborativo por mais de 30 mil pessoas de todo o Brasil. Cada uma transcrevendo um versículo. Autoridades, convidadas, líderes e oficiais evangélicos de todo o país participam da iniciativa com o objetivo de divulgar e espalhar as Sagradas Escrituras. O volume será encadernado e exposto ao público. Para o final do ano vai ter o evento para que a gente possa já começar a levar, né? levar a Bíblia Manuscrita a viajar nas igrejas evangélicas, ficará no Templo de Salomão. A sessão solene realizada no Salão Nobre teve a participação da vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Tânia Bastos. Esse movimento é um movimento onde vários pastores, vários líderes eclesiásticos se reúnem para justamente transcrever alguns trechos da Bíblia. E para a gente, como cristão, isso representa muita coisa, né? É um simbolismo muito forte nas nossas vidas. Esse foi o penúltimo evento realizado antes da entrega de todas as folhas que foram feitas no Rio de Janeiro. Na cerimônia, na Câmara, 28 copistas receberam o certificado de participação. Nós convidamos algumas pessoas, no total de 28 pessoas, pastores e também vereadores, a vereadora Tânia Bastos e outros vereadores também, para virem compor esse momento de copiar a Bíblia. Estou muito feliz em poder fazer isso aqui na Câmara dos Vereadores.